Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Olá meninas, bem-vindas ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Hoje, dando continuidade aí o alfabeto de pérolas, né? Hoje chegou a vez da consoante J, com o coraçãozinho dentro, tá? Clicando aqui nesse izinho, tem as outras, algumas das outras anteriores a essa aqui, aqui no canal. Tá? Pra vocês acompanharem, tá bom? E desde já, peço pra vocês deixarem um joinha aí, compartilharem, comentarem. Aqui ó, se inscrevam, ative o sininho pra receber notificações toda vez que eu colocar vídeo aqui no canal. Aqui tem um gostei, um não gostei, seus comentários aqui embaixo, tá bom? Aqui nos três pontinhos tem as configurações, deixarem o vídeo mais lento, vocês aprenderem direitinho aqui comigo, tá? E aqui nessa setinha pra baixo, tem todos os materiais usados aqui, e o WhatsApp do canal Chinelos Nise. Caso vocês queiram mostrar os trabalhos feitos, através dos vídeos aqui do canal, ou sugestões, ou críticas, quiserem tá mandando aqui no WhatsApp, é bem recebido, tá? Então, vamos lá. Vou usar pérolas número 6, branca e vermelha, só pro detalhe do coraçãozinho. E branca pra tá fechando, né, o coração. Tô usando o nylon 40, uma agulha, um alicate e uma teça. Então, meninas, vou começar por essa parte aqui de cima do jota, depois eu venho descendo e contorno aqui, tá bom? Então, eu comecei a ir colocando... É... Quatro pérolas... Branca no fio, na agulha. Dei uns dois, três nó, coloquei quatro pérolas. Escondi um nó dentro. Coloquei quatro pérolas, número 6, ó. Tô fazendo com a 6, mas quem quiser fazer com a menor, também fica bonito, tá? Com a 5. Agora, vou colocar duas brancas. E uma vermelha, que a gente já vai iniciar o coraçãozinho. Porque como eu tô começando aqui por cima, né? Então, coloquei duas brancas, uma vermelha, ó. Passo a agulha aqui dentro da branca. Lembrando que pode ser feito da cor que vocês quiserem, né? Agora, tô andando nessa branca aqui, ó. Do lado, de fora. E vou posicionar a minha agulha aqui, ó. Nessa branquinha aqui. Puxo. Agora, como meu fio tá do lado da vermelha... Vou colocar uma vermelha. Começo com a vermelha agora. Uma vermelha. E duas... E duas brancas. Vou entrelaçar aqui, ó. Nessa branca. Onde tá saindo meu fio? Opa! Agora, eu saio com a minha agulha aqui na vermelha, né? Aqui da pontinha. Meninas, eu só vou tirar o zoom por causa do foco. Aqui, ó. Ando na vermelha aqui de fora. E vou parar nessa branquinha aqui, ó. Da lateral. Então, nessa branquinha, eu vou colocar três pérolas brancas e vou entrelaçar nela mesma. Quem gostar dos meus vídeos aí, meninas, por favor, deixa o joinha aí, compartilhem os vídeos, comentem, tá? Minha intenção aqui é só ajudar. Vou andar nessa branquinha aqui de cima, que agora eu vou trabalhar nessas duas vermelhas. Que eu vou descer agora o corpinho da consoante J, tá? Então, eu saio nessa branca aqui de cima, pra fora. Puxo. E vou entrar nessa branquinha aqui do meio, ó. E vou posicionar a minha agulha em qualquer uma das duas vermelhas. Qualquer uma das duas tá certa, tá bom? Então, puxo aqui. Tá saindo na vermelha meu fio. Então, agora eu vou colocar três vermelhas, porque tô iniciando o símbolinho do coraçãozinho aqui, ó. Três vermelhas, vou entrelaçar nessa vermelha mesmo. Onde tá saindo meu fio, é onde que eu vou entrar com a agulha, ó. Formando essa florzinha vermelha. Agora, eu ando nessa vermelha aqui, ó. Da lateral de fora. Puxo. Aperto bem. Ando nessa vermelha, nessa vermelha e nessa vermelha aqui, ó. Nessa outra, né? Que eu vou trabalhar aqui o corpinho. Da consoante J. Puxo. E vou colocar duas vermelhas. Ó. Duas vermelhas. E entrelaço nessa vermelha aqui do meio, ó. Tá saindo aqui. Coloco duas vermelhas e entro aqui. Puxo. Aperto bem. E vou andar nessa vermelha aqui, ó. O meu fio. Puxo. Eu vou fazer só assim, que eu gosto de trabalhar assim, tá meninas? Vou andar nessa vermelhinha aqui do lado, de fora. Puxo. E vou parar a minha agulha nessa outra vermelha aqui. Agora, eu vou colocar uma vermelha e duas brancas. Então, vermelha não vamos usar mais, tá? Ó, uma vermelha e duas brancas. Ó, uma vermelha e duas brancas. Vou entrelaçar nessa vermelha mesmo. Aonde tá saindo meu fio, ó. É onde eu vou entrar com a agulha. Puxo. Sempre apertando bem. Vocês memorizando isso, vocês fazem qualquer trabalho. Agora, eu ando nessa vermelha aqui, ó. Pra fora. No centro do coraçãozinho aqui. Puxo. Agora, vou colocar duas brancas. Duas brancas. Vou entrelaçar nessa vermelhinha aqui da pontinha, ó. Do coraçãozinho. Aqui. Nesse sentido, ó. Puxo. Aperto bem. E vou sair nessa vermelha aqui do meio também, do coraçãozinho, pra fora, ó. Dessa forma aqui. Puxo. Aperto bem. Agora, qualquer uma das duas brancas que eu tiver com um nylon e agulha, tá certo. Porque agora vamos descer tudo branca. Vou fazer umas quatro vezes tudo branca. Vou fazer a primeira fileira e vou adiantar. Pro vídeo não ficar muito comprido, né? Ó. Coloquei três brancas no fio. O meu nylon tá saindo aqui. Eu entrelaço aqui mesmo, ó. Com a minha agulha na mesma pérola que tá saindo. Puxo. Ó. Ficando assim. Ando nessa branca aqui da lateral, de fora pra fora. Dessa forma. Puxo. Aperto bem. Ando nessa branca, nessa branca e nessa outra branca aqui. Assim, ó. Nesse sentido. Puxo. E coloco duas brancas. E entro nessa branca aqui do meio, ó. Nesse sentido aqui pra dentro da consoante J, ó. Tá saindo aqui. Coloco duas brancas. Entro aqui. E puxo. Aperto bem. E saio pra fora em qualquer uma das duas pérolas. Eu vou sair pra fora, ó. Pode ser nessa aqui. Saio pra fora. Aperto bem. Ando nessa branca aqui de fora. Da lateral. E vou posicionar a minha agulha ou nessa branca ou na outra. Qualquer uma das duas. E vou repetir esse passo a passo tudo branco. Como eu já fiz uma vez aqui, né? Duas combinações de branco. Vou fazer mais quatro. Que é cinco, mais três, né? Quer dizer. Mais três vezes esse mesmo passo a passo. Que já tem um. Aqui, meninas. Fiz o total de quatro, ó. Uma, duas, três, quatro, né? Combinações de duas, ó. De duas florzinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, né? Meu fio tá saindo em qualquer uma das duas. Que meu fio tiver saindo aqui também tá super certo. Então, vou colocar três pérolas brancas. Lembrando, quem tiver gostando aí, deixa o joinha, meninas. No vídeo aí, não custa nada, né? Ajudar o canal, tá? Pro canal poder tá crescendo. Ó. E vou entrelaçar nessa mesma onde tá saindo o meu joinha. É, não custa nada, né, meninas? Por mais que vocês não queiram compartilhar aí nos grupos, divulgar. Por menos um joinha já me ajuda bastante, tá? Agora, eu vou sair nessa pérola aqui. Da lateral aqui, ó. Onde eu acabei de colocar, né? As três. Entrelacei. E tô saindo aqui na da lateral. Deixa eu só arrumar aqui que o fio... A pérola entrou onde não era pra entrar. Pronto. Arrumei. Só puxar bem, ó. Tá vendo? Meu fio tá saindo... Eu fiz uma florzinha à parte aqui, né? Tá meio diagonal aqui. Tô nessa pérola aqui do lado. Agora, eu vou colocar três brancas. Ó. Três pérolas. Branca. Vou entrelaçar nessa mesma. Onde tá saindo meu fio. É onde que eu vou entrelaçar. Ó. Nessa daqui. Ó. Ficando assim. Agora, eu ando nessa branca aqui de fora, ó. Nessa aqui de fora. Puxo. Aperto bem. E ando nessa branca, nessa branca e nessa outra branca aqui. Porque agora eu vou fazer uma sequência pra cá, né? Pra ir caminhando o jota. Ó. Essas três pérolas é onde eu vou passar a minha agulha. Puxo. E coloco duas brancas. Ó. Duas. E vou entrelaçar nessa branca aqui, ó. Tá saindo aqui. Coloco duas brancas, ó. E entro aqui. E puxo. Aperto bem. E qualquer uma das duas pérolas que eu for, está super certo. Então, eu tô saindo nessa aqui pra fora, ó. Sentido pra fora do meu trabalho. Ando nessa branca aqui, ó. Da lateral. Puxo. E paro nessa outra branca aqui, ó. Então, eu vou trabalhar nessas duas brancas aqui agora. Eu vou fazer o total de mais três... Mais duas combinações. Tudo de duas florzinhas, né? Aqui já tem uma. Faço mais duas vezes. Igual nós tava fazendo aqui nesse corpinho. Eu vou fazer aqui. É assim. Eu vou fazer a primeira e a próxima fileira vocês fazem sozinhas. Vou colocar três pérolas brancas. Meu fio tá saindo nessa pérola. Nessa mesma que eu vou entrar. Com a minha agulha. E puxo. Ficando assim. Agora, eu saio nessa branca aqui, ó. Pra fora. Puxo. E vou colocar... Duas pérolas brancas. E vou entrelaçar nessa outra. Que eu vou trabalhar essas duas pérolas aqui agora, né? Então, entro nessa outra aqui. Puxo. Aperto bem. E saio... A minha agulha aqui pra fora. Ó. Puxando bem. Agora, em qualquer uma das duas pérolas que eu vou, tá super certo. Vou fazer mais uma fileira dessa mesma forma que eu fiz essa... Aqui, meninas. Fiz mais uma, né? Então, ficando assim, ó. Uma, duas, três. Né? Nesse sentido, ó. Espero que vocês estejam entendendo aí, ó. Uma combinação de duas. Uma combinação de duas. Aqui. Aqui. Uma combinação de duas. Duas combinações de duas. E três combinações de duas. Meu nylon tá saindo nessa pérola... Daqui. Dessa combinação aqui, né? Nessa pontinha de cá. Mas essa que tá em sentido... Pra cima do Jota. Não pra fora. Tá? Então, vou colocar três pérolas brancas aqui. Nessa posição. E vou entrelaçar nessa pérola mesma. Então, vou fazer só uma aqui. Em vez de eu fazer... Usar as duas aqui. Trabalhar com as duas pérolas. Eu tô trabalhando só com essa. Vou colocar três pérolas brancas. E vou entrelaçar nessa mesma, ó. Pra fazer... Pra fazer... Esse Vzinho que fez aqui. Fazer nesse outro sentido. Aperto bem. Ando com a minha agulha aqui. Nessa pérola de fora, né? Aqui dessa branca que eu acabei de colocar. Ó. Viro o meu trabalho. Assim. E ando nessa Jota aqui de fora, ó. Nessa pérola, quer dizer, aqui de fora. E vou posicionar o meu nylon aqui, ó. Nessa primeira que eu vou trabalhar essas duas pérolas aqui agora. Que agora a gente vai finalizar só fazendo mais duas florzinhas. Né? Então, vou colocar três pérolas brancas. Agora que meu nylon tá aqui pra cima, ó. Aqui no Jota. Nessa primeira pérola aqui, ó. Não tem três, ó. Uma, duas, três. Tá na terceira. Vou colocar três pérolas brancas. E vou entrelaçar nessa mesma. Ó. Onde tá saindo meu fio. É onde que eu vou entrar com a agulha e puxo. Aperto bem. Saio nessa branca aqui, ó. Pra fora. Aperto bem. Agora eu vou colocar duas brancas. Pra finalizar o Jota. E essa é as duas últimas. Coloco duas e entro nessa... Nessa branca aqui, ó. Puxo. Aperto bem. E saio nessa branca aqui pra fora. Qualquer uma branca, na verdade, se saírem pra fora, tá certo. Agora eu vou dar uns dois, três nó. Aqui eu dou só um até mesmo. Só pro fio não correr. Porque... Como eu vou fechar, né? Esse trabalho aqui. Não tem muito problema. E vou sair com a minha agulha em qualquer uma... Das pérolas número seis. Aqui, ó. Mostrando que o Jota tá idêntico ao outro. Quem quiser fazer um corpinho só. Faz com a pérola menor, né? Que fica mais durinho. Porque um corpinho só, eu acho que fica muito molinho com a pérola seis. Então, agora eu vou juntar as partes que são idênticas, né? E o mesmo tamanho. Agora com a pérola número quatro. Como sobrou ainda um pouco de fio, né? Aqui. Meu é idêntico. Eu vou fechar só um pedaço, menina. Só pra quem realmente não sabe como fecha. Aqui, meu nylon tá saindo aqui nessas seis. Vou colocar uma branca. Lembrando que pode fechar da cor que vocês quiserem também. Com vermelho ficaria bonito também. Abusar da criatividade, né? Então, tá saindo nessa... Nesse corpinho de cá, ó. Nessas seis. Coloquei uma quatro. E tô entrando na outra seis do outro corpinho, ó. Corpinho de cima, corpinho de baixo. Lembrando que eu aperto bem, tá? Ó. Puxo, aperto bem. Ó, tá ficando aqui no meio. Coloco outra pérola número quatro. E entro nessa outra seis do outro corpinho. Então, eu vou só unir um corpinho com o outro. Fazendo tipo um zigue-zague, assim. Entre uma pérola e outra. Na mesma direção. As pérolas tem que tá na mesma direção. Pra não ficar torto, tá? Apertando bem. Tô fechando com a quatro. Mas poderia ser com a pérola cinco. Ou até com a seis mesmo. Que vai ficar só aqui no espacinho, né? Das pérolas. Essa que tá fechando, né? Andei aqui. Agora eu vou andar nessa seis de cá. Isso, meninas. Eu vou fechar a volta inteira. Dessa consoante J, né? Ó. Tá saindo nessa seis do corpinho de baixo. Entro nas seis no corpinho de cima. Puxo. Aperto bem. Ando nessa quatro anterior. E eu tô fazendo as outras letras, tá, meninas? Aos poucos eu estou fazendo. Ando nessa seis. Ando nessa quatro. E ando nessa seis de cá. Também. E puxo. Sempre apertando bem. Isso eu vou fazer tanto essa volta aqui de dentro. Como a volta todinha de fora. Só quando chegar aqui em cima. Tá, pôr o acesso de chaveiro. Que eu só venho mostrar como que eu ponho a minha argolinha. Pra quem tem curiosidade, né? Ou não sabe. Ó, ando nessa quatro aqui anterior. Sempre ando uma antes e uma pra frente. Então, aqui tô fazendo, ó. Agora já tô na outra seis do lado de cá. E assim eu vou fechando, meninas. Já venho mostrar pra vocês. Aqui, meninas. Comecei a fechar aqui. Fechei essa parte aqui de dentro, ó. Essa volta todinha, ó. Tô aqui em cima. Aqui em cima, nessa pérola quatro. Aqui onde eu tava fechando, ó. Eu vou colocar sete pérolas quatro também. E entrelaço nessa, ó. Onde eu tava fechando. Então, tô no fio ao contrário, ó. Coloco quatro. E entre o outro sentido, ó. Formando essa argolinha aqui. Quem quiser fazer essa argolinha pra pôr o acesso de chaveiro. Lembrando que é opcional. Aqui é só uma sugestão. Mas nesse ponto aqui, eu estando com a peça já de acesso de chaveiro. Eu já coloco nesse momento aqui. Tá? Agora eu ando nessa anterior aqui, ó. Ó, saí desse lado. Coloquei uma quatro. Entro do outro lado. E nisso eu vou continuar fechando, né? A minha consoante e o restante aqui de trás que ficou faltando, né? Ó, passo na anterior aqui. E assim eu vou fechando. Ai, ficou duro aqui. Vou fechando minha consoante. Tá? Espero que vocês estejam gostando aqui dos vídeos, meninas. Deixem o meu joinha. Compartilhem. Comentem, tá? Muita gente tá pedindo as letras. Eu tô chegando aos poucos aí nas letras que estão pedindo. É porque eu tenho que tá intercalando com chinelos e com meu outro canal de chaveiros. Chaveiros, nizem aqui no YouTube. Quem quiser lá dar uma passadinha. Conhecer um pouco do meu trabalho em chaveiros com pérolas. Chaveiros, nizem aqui no YouTube mesmo, tá? Alguns vídeos que eu tô pondo lá, eu não tô pondo nesse canal. Ó. Vou sair nessa seis, coloco uma quatro, entro nessa outra seis. E assim eu vou fechando a volta toda. Já veio uma... Aqui, meninas, ó. Terminei de fechar toda a volta. Tanto a de dentro, como a de fora. Ó. Com dois corpinhos, ele fica mais durinho. Porém, com a pérola menor, ele fica também mais firme, tá? Essa é a consoante J de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É... Até a próxima videoaula, né? Se inscrevam aqui no canal. E aqui no izinho aqui em cima, ó. Tem as outras letras, né? Aqui. Dessa mesma série aqui, tá? Chaveiros de pérolas, né? Então, muito obrigada quem ficou comigo até agora. Até a próxima videoaula. Fiquem com Deus. Até. Fiquem com Deus.